Oi pessoal, tudo bem? Hoje dia 17 de abril se comemora a Páscoa, dia em que Cristo ressuscitou. E é muito interessante essa data porque as pessoas acabam fazendo desse momento, que é um momento de ressurgimento, de ressurreição, para dar conta de muitas questões que a pessoa vive, as perdas, as frustrações e a própria angústia. E era sobre isso, hoje aqui no nosso bate-papo no divã, que eu quero falar com vocês. Qual é o sentido da Páscoa, que no senso comum todos já conhecem, que é o renascimento, o ressurgimento, a ressurreição de Cristo. E como que a psicanálise observa a questão das angústias primitivas nessa relação com essa data que sensibiliza muitas pessoas. Mas antes, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os meus livros e books. Acesse o meu site, escritorrafael.com.br ou manda o whatsapp, o dvd, que eu passo o link do produto, do livro, para que você possa adquirir por e-mail, recebe em pdf, a compra é segura, lê no computador, no celular, no tablet. Meu telefone com dvd é 489-9678-4968. Esse e-book aqui é o e-book de educação, psicopedagogia, práticas de autoria em contextos da clínica e escola. É um livro com seis capítulos. Eu também trabalho os e-books em separado, né? Tem esse livro também aqui, Introdução à Psicanálise. Esse livro eu trato de conceitos de autores freudianos e pós-freudianos. São 14 livros, resumos de livros que eu fiz durante o curso de psicanálise, com alguns autores também. E tem o livro que é o meu preferido, é Psicanálise Descomplicada, né? Psicanálise Descomplicada. Cotidianos e Epistemologias Freudianas e Pós-freudianas. Nesse livro eu trago seis capítulos. Inclusive, cada capítulo é um e-book, né? E eu trago tudo nesse livro. O capítulo sobre os três tipos de ansiedade, como resistir à depressão e ter autoestima, o sentido da felicidade para Freud, a questão dos personagens, né? Do desamparo emocional da Laura Gutmann, essa terapeuta argentina, a questão da relação da obesidade com as emoções e a questão da homossexualidade, né? Da carta que Freud escreveu para uma mãe de um homossexual. O livro é só R$29,90. A compra é segura, paga no Pix, boleto, cartão de crédito. Então, não perca tempo. Tá certo? Então, sem mais delongas, Rafael, o que a psicanálise tem a dizer em relação a esse momento, né? Que é um momento muito legal, em que se incentiva a fé, a esperança, se incentiva o amor, né? O amor ao próximo, o amor a si mesmo. A angústia primitiva, segundo o Inicote, né? Esse psicanalista britânico, ela é adquirida assim que o sujeito nasce. Porque o lugar mais seguro para a gente estar é no útero materno, né? Então, quando a gente nasce e esse cordão umbilical, ele é cortado, né? Nós temos aí a nossa primeira, a nossa primeira grande perda. O ideal seria que a gente vivesse numa bolha, né? Nesse útero materno e nunca saísse para o mundo, né? Para os riscos que o mundo oferece, que nos incita ou a fugir ou a lutar. Por que eu digo isso? Porque existe uma fantasia, né? Uma fantasia em torno dessa data. Assim como de outras, como a do Natal, como do Dia das Crianças, como do Carnaval. E de todos os felizes, né? Os felizes para sempre, né? Ao Disney. E a gente precisa, e essa é a função da terapia, adquirir essa maturidade, né? De que nós nascemos para o mundo também para sofrer, né? É difícil aceitar isso, Rafael? Sim, é muito difícil. Todos nós temos aí sofrimentos particulares, né? Eu penso que essa é uma questão humana, né? E não só administrar, não só aceitar, não só se conformar, é saber lidar com tudo isso. De cabeça erguida, né? E com esperança, né? Com esperança, com paixão no coração, de viver. Essa é a intenção da terapia também. Assim como é a intenção da fé, a intenção da igreja, né? A gente lida, então, com essa angústia primitiva que é o nascimento, né? O próprio fato de nós estarmos no mundo nos coloca nessa situação de angústia primitiva, essa angústia permanente. E a todo tempo nós reinventamos formas de lidar com essa angústia. Seja através das fantasias, seja através das distrações, né? Seja através de satisfações substitutivas, da música, das drogas que são ilícitas, da bebida, dos jogos, do esporte, do cinema. Então, essas formas de lidar com nossas angústias também é um caminho, né? Que nós temos aí um caminho de fuga para poder lidar, para poder estar melhor, ser e estar melhor no mundo. É importante a gente assumir essa condição. Por isso eu estou gravando esse vídeo hoje aqui no nosso bate-papo no divã, né? A condição, o lugar de angústia, esse lugar que é nosso e a gente precisa estar nele, né? Como Freud disse lá sobre o princípio do desprazer, né? O princípio de realidade e o princípio do prazer. O princípio do prazer é esse lugar que as pessoas querem estar a todo tempo, né? A sociedade hoje, ela caminha nessa ilusão, né? E essa busca da felicidade constante também é um engano. A gente pode ter a sensação de estar feliz, mas não a felicidade. A felicidade a todo tempo, ela é impossível até por uma capacidade psíquica, porque nós só somos felizes no momento, né? No momento em que nós temos a realização de um conteúdo feito, nós temos a felicidade. Quando compra um carro, quando passa no vestibular, quando compra a casa, quando encontra a namorada. Então, esse momento é um momento feliz. Depois de um mês, começam a aparecer os problemas, as dificuldades e aquilo que parecia um motivo de felicidade já não é mais, né? Então, é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Nós lidamos aí com perdas, com frustrações, né? E essa necessidade constante de retornar ao útero. Na verdade, essa busca que as pessoas têm de um lugar em que ela tenha plena paz de espírito, desse lugar em que ela tenha plena satisfação de si mesma, é o útero materno. Aí a pergunta, é possível retornarmos ao útero materno? É claro que não. Agora, a terapia é um caminho possível, né? E eu quero apontar aqui um aspecto da terapia, que é a introspecção. Eu estou fazendo o curso de psicologia, a Estácio, né? Começamos agora, vão ser cinco anos, aí de muitos desafios, de muitas lutas. E a introspecção, que faz parte da perspectiva teórica aí de Gunt, né? O psicanalista empírico, tem a ver com esta autoanálise, para se perceber nos sentimentos e nas emoções, que tem a ver com a introspecção, né? Nós aprendemos isso. Essa semana na faculdade, eu sou psicanalista, pedagogo, psicopedagogo e neuropsicopedagogo, né? E a gente está aprendendo isso. É muito importante fazer esse processo de introspecção, de autoanálise, né? O que Freud diria lá no oráculo de Delfos, né? Na antiga Grécia, no templo religioso, conhece-te a ti mesmo. Esse é o convite. Você que deseja fazer análise online, eu atendo online, com receituário, com carimbo, com retorno à devolutiva, é R$ 125,00 a sessão. Então, manda o WhatsApp, dvd48996784968, tá? No mais, Feliz Páscoa, coma seu chocolate, né? Viva a sua fé, da sua forma, do seu jeito, agradeça a Deus por tudo. Essa é uma necessidade que nós temos, né? De todo dia agradecer a esse Ser Supremo, que nós existimos, temos saúde, temos alimento, temos trabalho e assim vamos caminhando, tá certo? Um forte abraço e até mais!